Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Você participando aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, vamos colocar aqui o número na sua tela para você mandar imagens, vídeos, áudios, você sendo repórter por um dia aqui no nosso canal. Pessoal aqui do portal SB Notícias, sejam bem-vindos, né, galera? Que maravilha! Segundona, segundona. E você se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, olha aí, clique no joinha, no gostei e também no sininho para que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. O que é notícia? Você fica sabendo primeiro aqui no Jornal da TV SB Notícias. A gente começa falando dessa situação que a gente mostra agora, olha aí, já no início do nosso programa do Jornal. Três cavalos foram vistos soltos desde sábado. Veja só, na Avenida Prefeito Hermínio Romano. Veja só que situação, né, gente? Colocando em risco até os motoristas ali na, né, uma que é das principais avenidas ali de acesso à Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Os cavalos permanecem no canteiro central, se alimentando e acabando invadindo a via. Pessoas que fazem caminhada nessa região, eles informam, né, informaram que é frequente a presença dos cavalos, principalmente no período da manhã. Providências são solicitadas ao proprietário e também ao setor de fiscalização da Prefeitura para que os animais sejam mantidos em locais mais seguros, né? Então, ali na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, aqui em Santa Bárbara do Oeste, tem que dar um laço, né? Laçar aí o cavalo e pôr ele no lugar que é para ser mantido, né? Verdade, pessoal? Bom, vamos com prestação de serviço agora também, para você que está aí desempregado, à procura de emprego. Olha, a Casa do Trabalhador de Santa Bárbara do Oeste divulgou 88 vagas de emprego para 41 oportunidades diferentes. As empresas ficam em oito cidades do estado de São Paulo. As vagas disponíveis são para ajudante de impressora, auxiliar de fundidor em alumínio, dobrador, marceneiro, entre outras. Os interessados em concorrer às vagas devem levar RG, CPF e carteira de trabalho no posto de atendimento da Casa do Trabalhador, aqui de Santa Bárbara do Oeste, que fica lá nas mediações do Shopping Vic Center, na Avenida Santa Bárbara. Está aí emprego para a nossa população. Bom, vamos falar de polícia agora. Para um homem procurado pelo crime de estupro vulnerável, foi preso pela polícia militar de Santa Bárbara do Oeste. Isso foi no sábado e aconteceu ali, o suspeito foi detido no cruzamento entre as ruas do Algodão e Rua da Agricultura, na zona leste da cidade. Houve abordagem, segundo a corporação da PM, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas durante uma checagem da documentação foi verificada a existência de um mandado de prisão contra esse homem. O homem foi levado para a central de polícia judiciária da cidade, onde o caso foi registrado e ele foi encaminhado para uma unidade prisional da nossa região. Bom, hoje, segunda-feira, é dia de esporte aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tem notícia boa agora aqui com o professor. Bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Tudo bem? Tudo joinha? Tudo em paz. Está feliz. Ufa, o Neon venceu a primeira. É. Demorou, mas venceu. E venceu bem, venceu de goleada. Terminou a primeira fase, o primeiro turno do Campeonato Paulista da Série B. O primeiro turno da primeira fase se encerrou neste final de semana. O Rio Branco termina o primeiro turno como líder do Grupo 3, venceu mais uma. Foi a Jaú para um público de 2.200 pessoas e ganhou por 1 a 0 fora de casa. O Rio Branco é o primeiro colocado do Grupo 3 da primeira fase, do primeiro turno do Campeonato Paulista da Série B. Bonito também fez União Agrícola Barbarense, que esteve ontem pela manhã em Águas de Lindóia e venceu a primeira partida na competição. E foi logo de goleada. 4 a 0, mostrando um grande futebol e, quem sabe, podendo reagir na competição, mostrando uma reação para fazer um segundo turno melhor. Vamos aos gols da equipe do União Barbarense. No primeiro tempo, logo aos 24 minutos, jogada de Moraes pela esquerda e assistência para Juninho, que da entrada da área bateu de pé direito no canto direito do goleiro Rander, União 1 a 0. Três minutos depois, assistência de Juninho e Brandon foi derrubado na área pelo goleiro Rander. O próprio Brandon bateu com categoria, bola no canto, goleiro no outro, União 2 a 0. Segundo tempo, dez minutos, Moraes começa a jogada, bola na esquerda para Dandã e o mesmo Moraes aparece na área para marcar União 3 a 0. Moraes foi eleito pela equipe Brasil de Esportes o melhor em campo na manhã de ontem. Aos 24 minutos, escanteio curtinho para Moraes, que de pé esquerdo colocou a bola na cabeça do zagueiro Richard, que subiu muito e fez União Barbarense 4, Brasilis 0. A equipe do Rio Branco de Americana folga agora na primeira rodada do retorno e União Barbarense recebe no próximo sábado é Antônio Guimarães, a equipe da Itapirense. União é lanterna, mas conquista quatro pontos e está a três pontos de classificação do G4. Quem sabe União Barbarense agora no segundo turno faça um campeonato de recuperação. No campeonato brasileiro da Série A, a bola rolou e os quatro paulistas estão indo muito bem. Corinthians e Grêmio no sábado não saíram do 0 a 0 na Arena Corinthians. A equipe do Palmeiras fez bonito. A equipe do Verdão foi a Belo Horizonte e derrubou o único 100% no campeonato. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. O São Paulo foi a fortaleza no duelo dos tricolores. Primeiro jogo de Rogério Senne contra o tricolor. O tricolor paulista levou a melhor. O tricolor venceu o tricolor cearense por 1 a 0. Uma festa para Rogério Senne das duas torcidas, do Fortaleza e do São Paulo. O gol foi de Hernanes. Agora, bonito mesmo, fez o Santos. O Santos de São Paoli. O Santos de Nilson Araújo. É, o Santos venceu e venceu bonito. 3 a 0 a equipe do Vasco da Gama. A bola rolou bastante pelo brasileiro. A bola rolou pelo campeonato paulista. E o destaque é esse. 4 a 0 para o Nilson Barbares, que seja a primeira de muitas vitórias. A bola agora é sua. Volta com você, meu amigo Nilson Araújo. O seu Santos está muito bem no campeonato. Que bom. Você sabe que, o campeonato brasileiro, nos quatro primeiros colocados, três são paulistas. O Palmeiras, o Santos e o São Paulo. Todos com 10 pontos nessa ordem pelo saldo de gols. O teu Santos vai chegar lá. Um abraço, uma boa semana, viu? Obrigado, obrigado, professor. Até a próxima. Olha, gente, nesse final de semana nós tivemos as festividades da Capela Espírito Santo. A gente coloca imagens aí para você do público presente. Uma pessoa, um morador lá do bairro Vista Alegre ganhou 3 mil reais. Olha, muitos fiéis. A festa estava muito boa. E uma última informação aqui, ó, que acabou de chegar para a gente. É uma denúncia. O banheiro do pronto-socorro Afonso Ramos, recém-reformado. Olha aqui, ó. É uma denúncia da população. Foi liberado sem total privacidade. É como você vê nessas imagens aqui, ó. Não tem divisórias de privacidade e também dá para, né, quem está lá fora visualizar, ver tudo pela janela. Com os vidros quebrados, né, por sinal. A altura está incompatível para o banheiro. Está aqui essa denúncia. Uma foto enviada pelo nosso internauta. Tem informação urgente agora, ao vivo, aqui com a nossa equipe de jornalismo. Põe na tela aí, princípio de incêndio no laboratório do Hospital Santa Bárbara. Veja só, a fumaça tomando conta. O corpo de bombeiros aí já chegou no local. A informação que nós temos é que o incêndio teve início por volta das nove e meia da manhã. Veja só a agilidade que o corpo de bombeiros chegou até o local. Olha aí, teve agora funcionários que estavam dentro ali do laboratório. E que, inclusive, acabaram inalando ali, ó, muita fumaça neste princípio de incêndio no laboratório do Hospital Santa Bárbara. Com imagens ao vivo, agora aqui no Jornal da TV SB Notícias, nesta manhã de segunda-feira. Veja só, a semana começou quente, hein? Veja aí. A informação que nós temos aqui. Olha aí que dois funcionários estavam neste local no momento do acidente. E, por sorte, por sorte, ninguém ficou ferido. E, por incrível que pareça, no dia de hoje, 13 de maio, não haveria atendimento ao público, porque o laboratório do Hospital Santa Bárbara, a partir de hoje, iria começar com o seu atendimento em um novo local, na Avenida Sábato Roncina. Agora, você imagina só, se tivesse ali, ó, o horário de pico, né, das nove horas da manhã até as dez, que é o horário que as pessoas vão lá pra colher aí exames, fazer exames. Por sorte, não tinha ninguém ali na ala de espera do laboratório do Hospital Santa Bárbara. O Corpo de Bombeiros chegou no local. A nossa reportagem falou lá com o Sargento Júlio, da corporação. Põe o áudio aí, sobe pra gente. Segundo o pessoal aí, estavam trabalhando lá e começou a pegar fogo no ar-condicionado. Derreteu a fiação e começou a pegar fogo nas divisórias. Aí tinha dois funcionários trabalhando, eles acionaram a brigada de incêndio aí do hospital e saíram pra fora da educação. Então a guarnição do AB chegou no local, constatou o fogo lá nas divisórias. Foi pago por extintor, o restinho que restava um pouco de fogo ainda nas divisórias. E a gente colocou o EPR pra poder respirar, o equipamento de proteção respiratória, a procura-se de vítimas, né. Pode ser que uma vítima correu profundo devido à fulíge e à fumaça tóxica, então ele podia ter uma possível vítima lá no interior do hospital. Foi feita a barredura procurando essa vítima, possível vítima aí, mas nada foi localizado. Aparentemente foi só o fogo no ar-condicionado, na fiação e nas divisórias de braços também. É muita fumaça, né, muita fumaça. Olha aí, chegou duas viaturas, dois carros do corpo de bombeiros ali pra socorrer, pra ver se não tinha nenhuma pessoa isolada no fundo lá do laboratório. Mas a informação que nós temos, que foi passada aí pelo sargento, é de que o princípio do incêndio foi motivado a um curto-circuito lá na fiação do ar-condicionado do laboratório do hospital Santa Bárbara. Agora volta pra mim, olha aqui que sorte, né, teve hoje então esse incêndio, que, né, princípio de incêndio, muita fumaça, as pessoas, os dois funcionários que estavam lá, por sorte que não tinha, né, não tinha nenhum paciente ali. Agora, o sargento disse que, né, a equipe do hospital chegou no local ali já e disse que não há perigo, né, da fumaça ir até a ala dos internados aqui no hospital Santa Bárbara. Por sorte, graças a Deus, não houve feridos neste incêndio, no princípio de incêndio hoje aqui no laboratório do hospital Santa Bárbara. Bom, Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui, outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Tchau, pessoal, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho